É isso também. Declaro aberta a sétima reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência na segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico em terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da região anterior considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ofícios da Polícia Militar de Minas Gerais ofícios da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 1469-2023 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento número 4191-2023 e de ofício encaminhado através do Fala com as Comissões do Sr. Jorge Luiz Machado Teixeira, solicitando especial atenção para os PCDs aprovados, Jorge Luiz Machado Teixeira, no concurso da Polícia Penal do Estado. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relator os deputados mencionados a seguir. Projetos de lei número 1187-2019, segundo turno, deputado doutor Paulo, e projeto de lei número 1752-2023, no primeiro turno, deputado Enes Cândido. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 1383-2023, em primeiro turno, de autoria da deputada Maria Clara Marra, que institui a política estadual de estímulo às sessões de cinema adaptadas para as pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, no Estado. Indago ao relator, deputado Enes Cândido, se está em condições de emitir seu parecer. Boa tarde, Sr. Presidente. Estou sim. Estou em condição. Com a palavra, deputado Enes Cândido. Apareci em primeiro turno do projeto de lei 1383-2023, com a fundamentação, o projeto em análise visa instituir a política estadual de estímulo às sessões de cinema adaptadas a pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, e a iniciativa dispõe com as sessões adaptadas devem ser oferecidas nas salas de cinema localizadas no Estado e estipula pena de advertência e multa aos cinemas que descumprirem a medida. Estabelece também condições para as sessões de cinema adaptadas, como redução da intensidade das luzes e do som, permissão para livre circulação e vocalização durante as sessões e acompanhamento de funcionários treinados para atender as pessoas com TEA. A conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1383-2023, em primeiro turno, na forma de substitutivo número 2, a seguir apresentado. Altera o artigo 2º da lei número 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Segue a leitura do parecer, Sr. Presidente. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 6.724, 2024, em turno único de autoria da Comissão de Participação Popular, que requer seja encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, de Capitão Enéas, pedido de informações sobre a priorização do atendimento educacional especializado, complementar e suplementar para os alunos com deficiência, transtornos globais e desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. O asseguramento da educação bilíngue para crianças surdas e a transversibilidade da educação especial na educação infantil e no ensino fundamental dentro das metas e estratégias do Plano Municipal de Educação 2015-2025 desse município. Uma vez que pais e profissionais denunciaram a ausência, a partir de 2024, de profissional especializado para atendimento aos referidos alunos matriculados na rede pública do município. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei nº 3.947.222, que declara de utilidade pública a Associação de Deficientes Visuais, a DEVIPAN, com sede do município de Pará de Minas, alterado pela emenda nº 1, Associação de Deficientes Visuais de Pará de Minas, a DEVIPAN. Em discussão, o parecer. Incerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição de comissão. Sobre a mesa, o requerimento da deputada Lúdia Falcão. Requer seja encaminhado ao Escritório de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido informações detalhadas sobre as medidas adotadas nos processos seletivos dos quadros de carreira e de agência. agentes de segurança, penitenciário, policial penal, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Sejuspe, em especial o edital Sejuspe, número 002, 2021, de 17 de agosto de 2021, para salvaguardar os direitos dos candidatos PCDs, principalmente no que tange a observância de recomendações estabelecidas pelo Decreto nº 46.968, de 16. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Próximo requerimento. Requer seja realizada audiência pública para debater as razões e consequências do cancelamento de planos de saúde destinados às pessoas com autismo, conforme noticiado nos últimos dias. É fundamental também propor medidas que garantem os direitos e o acesso ininterrupto a um atendimento de saúde digno e adequado para esta parcela da população. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Novamente, requerimento da deputada Lúcia Falcão, seja encaminhado ao diretor-presidente da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em Rio de Janeiro, pedido de informações para compreender os motivos que têm levado ao cancelamento unilateral dos planos de saúde, bem como as implicações que tal decisão acarreta para as pessoas com autismo em suas famílias. Requer ainda que seja encaminhado ao coordenador do PROCON Estadual de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E requer ainda que seja encaminhado ao gerente-geral do PROCON Assembleia, Espaço Cidadania, em Belo Horizonte. Em votação, os requerimentos. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. aprovado o requerimento. E dago alguma, se há algum deputado que tenha alguma matéria apresentada nessa fase. A presidência recebe... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.